Tu és fiel Tu és fiel, meu Jesus Socorro pronto, meu Jesus me libertou 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 Tu és fiel, meu Jesus Tu és fiel, meu Jesus Te agradeço, meu Jesus Pelas vitórias As tuas bênçãos é quem sempre me consola Te agradeço, meu Jesus Pelas vitórias As tuas bênçãos é quem sempre me consola Tu és fiel, meu Jesus Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Socorro pronto, meu Jesus Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel, meu Jesus, tu és fiel Fiel, meu Jesus, tu és fiel